E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam bem-vindos de volta ao canal DGB Continuando com a série de Sirius Skylines Isso aí, vamos continuar então com essa série Bastante gente apoiou com a volta dela Fiquei bem entusiasmado, então vamos seguir em frente Pra ver até onde a gente vai E já voltando aqui, eu já tô vendo que a gente tá com um problema bem grande de demanda por residência Enquanto a gente não puder colocar essa zona de alta densidade, né, para os primeiros prédios A gente precisa de 7.500 de habitantes A gente vai precisar ir zoneando aí mais uma boa parte com essas áreas de residência aqui mesmo Vamos tentar expandir mais um pouquinho essa área aqui de baixo Tentar fazer algum esquema aqui pra gente ter mais espaço de construção Aí já tem uma área boa, uma área legal pra gente tá colocando mais casa Que olha, a demanda é grande Não sei se é porque a gente tem muita indústria Ou se é porque o pessoal tá gostando da nossa cidade Olha lá, tem bastante comércio também já sem trabalhadores Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui Velocidade 3 pra evoluir mais rápido A energia tá boa, a água tá boa Lixo ainda não desbloqueamos o incinerador Saúde tá de boa também Incêndio vai ter que ficar assim por enquanto E a polícia também tá satisfatório A educação, mesmo que a gente quisesse, não daria pra colocar mais Mas faz parte, no começo aí a gente vai evoluindo aos poucos Não podemos deixar tanta gente bem educada já de começo Porque senão vai faltar trabalhadores aí nas nossas fábricas Opa, faltando água aqui embaixo já Garantir aqui já mais uma área de construção Beleza Conseguimos então atender a demanda por residência E agora voltou as demandas por escritórios ou indústria A gente fez uma especialização aqui em silvicultura As indústrias pesadas, quer dizer, as indústrias florestais E agora a gente podia até fazer uma área com a indústria agropecuária Ó, a gente tem uma areazinha boa aqui pra gente fazer essa floresta Pra gente fazer essa área de plantio Ou talvez a gente compre algum terreno aqui pra fazer fora, né Mas o problema da agora é que a gente não tem tanto dinheiro, né Fazer o seguinte, vamos evoluir Vamos aumentar essa nossa avenida E construir uma área de fazendas nessa área, nessa parte aqui de baixo Aí, agora com essa avenida aqui A gente pode puxar então uma área aqui pra gente já zonear Como a indústria de plantio, né Onde tem as terras fértil Vamos fazer aqui mais ou menos um zoneamento legal E o dinheiro já tá acabando Ficou bem no morro aqui Esqueci de olhar isso de novo Mas não dá nada Vamos colocar aqui nessa área Indústria agrícola Aí, a indústria agrícola agora é só zonear E agora eles vão começar a construir Esses recursos que necessitam na cidade também, né Tá faltando energia Deixa eu terminar de colocar água E a gente já providencia aqui a energia Fechou? Vamos botar essa Essa turma pra plantar também, né Demanda comercial e residencial voltou a subir Vamos colocar aqui mais umas casinhas e uns comércios Eu não vou zonear comércio ali naquela avenida Porque futuramente a gente vai substituir por... Pelas estradas expressa, né Pelas autoestradas Daí não vai poder utilizar elas, né Ó, tem até carro estacionado aqui Daqui a pouco a gente já vai ter que mudar pra essas autoestradas Mas enquanto isso, vamos zoneando Essas partes aqui também Mais um pouco de comércio Deixa eles construírem Essa noite tá longa pra caramba, hein Aqui no... Na área agrícola É bom colocar um corpo de bombeiro, né Eu não tenho dinheiro Faz o seguinte Eu vou pedir um empréstimo Uh, já tenho um empréstimo Não lembrava Vamos pegar esse outro empréstimo aqui também E vamos investir na segurança dessa área aqui Certo? Com polícia e bombeiro, pelo menos Já vai dar uma aumentada no valor desse terreno aqui Trabalhadores insuficientes Elayá Precisamos de mais casas Fazer o seguinte Aqui é o morro, né Pior que expandir pra cá vai ficar ruim Mas é o que tem pra agora, né Vamos ter que fazer isso Ígrime demais Vamos puxar um pouquinho aqui Eu vou tirar essas usinas eólicas aqui Que elas não estão mais trabalhando, né Não estão dando mais tanta energia A gente está utilizando basicamente só essas usinas de carvão Eu acho que eu quase fiz cagada, hein Vai faltar só aquele pouquinho de energia que eu tirei ali Mas não, acho que não dá nada Vamos fazer mais um loteamento aqui em cima Aqui no morro mesmo Vamos ver se tem água Mais um pouquinho E aí aqui a gente já pode colocar mais umas casas Porque a demanda está muito alta Agora com aquelas áreas agrícolas ali A necessidade vai ficar bem alta Olha lá, já faltou energia Preciso de 19 mil Vamos ter uma crise energética aqui, gente Por que eu vou tirar os catavento, né Os 16 que eu estava precisando É os 16 que eu excluí aqui da turbina eólica Agora não tem jeito, né Tem que esperar aí fazer 19 mil pra gente comprar A usina de carvão Aí já dá pra comprar a usina de carvão Vamos comprar antes que dezebra Aí, funcionando, beleza Crise superada Agora está faltando água Ô, barbaridade Por essa eu não esperava Estação de bombeamento custa 2.500 É, pelo menos não é tanto Vou colocar aqui mais um bombeamento E agora precisamos também de um esgoto Esgoto é 2.500 também Acho que a gente consegue rapidinho Aí, foi Ligamos aqui Fechou Operando normalmente Beleza Mas ainda estamos precisando de mais residências E está começando a aparecer aqui Um engarrafamento É porque essa indústria de Silvicultura Gera muito caminhão, né Muito transporte de carga Então eu acho que está na hora Da gente comprar aqui O nosso primeiro terreno Pra expandir Esse nosso acesso aqui Essa nossa avenida Aí a gente já pode até Dar um upgrade Pelo menos aqui na entrada Porque Está tendo bastante movimento Opa Está tendo bastante movimento E essa estrada aqui Mais larga Vai ajudar A desafogar Esse trânsito O que não deu pra fazer upgrade? Ah, dinheiro insuficiente Vamos ligar a energia Que a gente cortou aqui Já ajudou a dar uma Desengarrafada Pelo menos na entrada principal Da cidade A gente pode Também pra facilitar Já que o pessoal Daqui vai sair direto Lá pra avenida A gente pode Colocar um túnel Quando a gente tiver dinheiro É claro Um túnel que vai fazer A gente ir direto Pra sair daqui Mais 1600 Vamos lá Aí Aí os caminhões Que quiserem sair Não vão vir pela autoestrada Aqui e já vai facilitar A saída Sem ter os caminhões Nessa avenida principal Os caminhões já começaram Até a sair por aqui E utilizar esse túnel Isso já vai facilitar Bastante ali Aquela entrada E a demanda por residência Continua extremamente alta E os problemas com o lixo Também estão aumentando Eles não estão dando conta Vamos colocar aqui Mais um Mais um depósito Mais um lixão Enquanto não libera Os incineradores E vamos colocar Mais residências Aqui nessa área de cima Aqui no meio Fazer uma área comercial E residência no resto Vamos ver se isso aqui Vai dar conta Dessa nossa demanda Se não der A gente vai precisar Provavelmente Comprar o lote Aqui do lado Liberamos aí Algumas estradas Quartal de bombeiro grande Delegacia Hospital Rodoviária Mais algumas coisas Pra gente estar implementando Usina de Óleo natural Usina de óleo combustível Beleza Fogos de artifício Pra nós Vamos ver se a demanda Vai baixar Já tá liberado Esse aqui Não A próxima etapa É a zona de residência De alta densidade Pra gente começar A colocar os prédios Vai facilitar bastante Pra gente Colocar mais gente E menos espaço Pode ver que só com essa saída Que já afrouxou O trânsito aqui Já liberou Aqui embaixo Tá bem tranquilo Na nossa área Agrícola Talvez se a gente Colocar mais um Pouquinho aqui De agricultura Vamos ver como é que tá O esquema de importação Exportação Ó Estamos produzindo Bastante produto agrícola E estamos exportando Estes produtos Então Quer dizer que a gente Já está suprindo Todo o mercado Interno Com os produtos Agrícolas E tá sobrando Pra exportação Isso aí vai dar Um bom dinheiro Pra nós Extra Até dá pra ver aqui Que a gente tá com 5 mil de lucro Semanal Já estamos acumulando Um dinheiro bom aí Pra investir na cidade Acho que dá pra colocar Mais uma estradinha aqui Ó Liberou as estradas Com árvore Essa É uma boa Opção Pra deixar eles felizes Essa rua Com árvore A gente podia colocar aqui Uma pequena passarela Porque pode ser que tenha Gente querendo vir Ali da residência Pra cá E tem que pegar Toda essa estrada Assim ele já vai poder Vim até aqui E atravessar É ó Já tem um cidadão Utilizando aqui a passarela Tem aqui os porquinhos As vaquinhas As plantações As plantações nos morros Beleza Tudo funcionando certinho Ó Já começaram a utilizar Mais a passarela E aí que eu dizia Temos que facilitar O acesso Dos cidadãos Cidadãos Nossa indústria De árvore Também tá bem Mas Está insatisfeito Com os serviços Prestados Porque não tem hospital Ó Já dá pra colocar Um corpo de bombeiro Grande Essas áreas Necessitam esses Corpos de bombeiros Maiores Aí eu tiro O corpo de bombeiro Pequeno Que tinha lá E coloco aqui A demanda Pelas residências Só sobem A gente precisa Chegar nos 7.500 De residência De moradores Pra tá conseguindo Construir o segundo Nível de residência Que é o de Alta densidade Então vamos tentar Expandir um pouquinho Mais pra cá também Essas nossas Residências Pra bem de Tá conseguindo Esses 2.000 Habitantes Aí que faltam Vamos garantir Que tenha Água Também aqui E vamos colocar Mais moradores E mais comércio Isso aqui de comércio Pra isso aqui De residência Vai ser o suficiente E temos Podemos ouvir aí Bastante barulhinho De upgrade Quer dizer que a gente Está com uma prestação Boa de serviço Só estamos precisando Agora investir Na educação Ó está no vermelhinho A gente vai tentar Deixar essa média Estudante Sempre ali no amarelinho Colocar então Mais uma escola Por aqui Já subiu bastante Aí por enquanto Tá bom Bastante evolução Progresso de educação Precisa de transporte Pois é A gente tinha liberado Ah não A gente liberou A rodoviária Mais pra parte De turismo Ah tem aqui a garagem Já dá pra gente Colocar umas rotas De ônibus também Quase que eu falei Rotas de trem Vamos colocar então Umas rotas de ônibus Colocar uma garagem Aqui nesse lado Na indústria Vamos fazer Umas rotas Internas Aqui desse lado Mais ou menos Assim Desce por aqui Vem por aqui Fecha aqui Beleza Temos uma rota ali Vamos fazer Acho que mais duas Rotas aqui embaixo Fazer então mais Mais duas É mais duas Rotas aqui embaixo Vamos sair Deixa eu ver De onde vamos sair Vamos sair daqui De baixo Vem pra cá Vem pra cá Sobe por aqui Assim Faz uma parada Aqui perto Dessa outra parada Que é pra eles Mudar de linha Certo E a gente pode ter Uma Uma rota Que venha Aqui nas indústrias Pera aí Desse lado aqui Sobe por aqui Para aqui E volta pra cá E volta pra cá Vamos fazer ela Vindo mais Aqui embaixo E voltando pra cá Fechou Então temos aí Algumas rotas De ônibus Já também Funcionando Os 18 19 19 19 ônibus Em uso Ó Já temos 25 passageiros Daqui a pouco Vai aumentar Com certeza E a demanda Olha lá Toda vida alta A imagem Já tá quase Conseguindo 7500 habitantes Pra passar aí A fase mais Difícil Eu acho Do jogo Enquanto não Libera A Residência De alta densidade Mas eu acho Que o vídeo Vai ficando Por aqui Já conseguimos Evoluir Bastante E dobramos O número De habitantes E se você gostou De mais Esse episódio Não se esqueça De marcar o vídeo Como gostei Adicionar os favoritos Comente aí O que você está Achando do retorno Dessa série Se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra estar recebendo Nos próximos vídeos Muito obrigado Por ter assistido Mais esse vídeo Até aqui Um abraço E falou